Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal, lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um episódio, mano, da nossa série aí de concurso aí para o carro, mano, do TJ Game da quarta temporada de Vida de Jovem. E é o seguinte, rapaziada. Vocês vão decidir, mano, o carro que o TJ vai usar na quarta temporada de Vida de Jovem. Esse vídeo serve para isso, beleza? Já postei vários outros mostrando outros carros. Então, galera, assista lá se vocês ainda não assistiram e comentem, mano. Comentem lá. Hashtag fica com carro, hashtag não fica com carro, beleza? E esse vídeo aqui é a mesma coisa. Se você acha que eu devo ficar com esse carro, você comenta. Hashtag fica com carro. Se você não quer que eu fique com carro, hashtag não fica com carro. Oba! Aí, galera, é o seguinte. Faz isso aí e deixa o likezão no vídeo para poder ajudar o vídeo, beleza? Deixa o likezão no vídeo. Compartilha aí, mano, com a galerinha aí que ainda não conhece o canal. Vamos tentar bater 2 milhões logo, mano, beleza? Eu quero fazer o filme do Vida de Jovem para vocês. Então, a gente tem que bater 2 milhões antes dos Meio 5, mano. Até o Meio 5, na verdade. Meio 5, então, é muito fácil. Só chamar um inscrito aí, mano, uma pessoa que não conhece o canal, que já se inscreve e já fica tudo certo, beleza? Se todo mundo fizer isso, a gente consegue fazer isso rapidinho, mano. Então é isso aí. Conto com todos vocês. O canal do Ted que vai participar vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam. Tamo junto, velho. É nóis. Bora para o vídeo. Caraca, mano. Cadê o Ted Snow? Cadê o Ted Snow, mano? Ted Snow falou que ia estar aqui já, mano, para me levar lá no carro. Caraca, quem é isso aqui, mano? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Mitch Dexter. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mike Rilley. Caraca, mano. Só os famosos, mano. Caraca, o Ted Snow está demorando. Ali o Ted Snow, ali, ó. Caraca, está bombando, hein, meu parceiro. Opa. Está bombando, hein, doido. Que carro é esse? É esse carro aí que você queria me mostrar? Não, não é de nada. Não, não é de nada. Eu posso mostrar. Cadê? Deixa eu dirigir isso aí também, só para eu ver como é que é. Lógico, claro. Caraca, mano, esse camaro aí está bonito, hein, doido. Ah, é o Z28, né, mano? É emprestado. Z28, mano. Caraca, doidão. O camaro está o bicho, mano. Bonitão mesmo. Deixa eu dirigir aqui para ver de qual é. Entra aí, entra aí. Vai me guiando. Caraca, amarelo por dentro? Vai me guiando aí, hein, mano. Vai me guiando para ver onde é o local aí, que eu não sei onde é, não. Pode crer? Pode crer, mano. Só vai reto, hein. Só vai? Só vai. Demorou, caraca, mano. Isso aí, ó. Caraca, tá bonitão, mano. Tá bonitão esse camaro aqui. Esse camaro aqui é seu ou é emprestado? Emprestado. Tem medo não, mano, de ficar pegando o carro emprestado? Não, é do meu irmão. É do seu irmão? É, mano. Nem sabia que você tinha um irmão até de novo. Adotado. Ele é adotado ou você? Vira direitinho. Dá pra cima. Como é que você sabe, mano? Como é que você sabe que ele é adotado? Meu pai contou, tá ligado? Antes de morrer. Isso o quê? Meu pai contou antes de morrer. Vai que você era adotado também. Sai dessa, doutor. Fala isso pra mim, não. Vai que, tipo, seu pai contou pra ele que você era adotado. Vai que na hora que ele foi falar com seu pai, ele falou que você era adotado, só pra fazer uma trollagem. Mas morreu, daí. Não, mas sei lá, né? Vai que contou pra ele depois. Mas beleza. É... É pra direita ou esquerda aqui, mano? Direita. Direita? É a próxima. Pode ir nessa aí. Demorou, demorou, mano. Caraca, doidão. Tô doido pra ver esse carro aí. Se ficou fazendo surpresa, mano. Falando que tal, que não vai falar qual o nome do carro. Quero só ver, mano. É, mano. É direto aqui, mano? É aqui, ó. Na direita. Qual direita, mano? Aqui na direita, ó. Caraca? Tchau. Tchau. Meu irmão do céu. Falei com você, doido. Falei com você, velho. Que eu queria um carro, tipo, não queria esses carros caros, mano. Você logo vem com uma Bugatillon, mano. Você não curte esse tipo de carro? Claro que eu curto. Quem não curte uma Bugatti, mano? Tá doido, rapaz? Nossa, mano. Olha essa lanterna traseira, como é que é? Cheio de pontinho, mano. É tipo um monte... Um monte de plaquetinha, tá vendo? Aham. Caralho, mano. Esse carro aqui, mano. Os pessoal que inventaram ele, acho que olhou e falou assim. Caraca, doidão. A gente vai fazer o carro mais top do mundo. É. Irmão, velho. Bugatti, Chiron. Ninguém tem esse carro ainda, pô. Ninguém tem mesmo, não. É exclusivo. Comprou da Deep Web? Comprei, né? Fui banido. Da Deep Web? Não é, mano. Não é, mano? Tá comprando muita coisa lá. Nossa, velho. Olha isso aí, velho. Olha. Parece um pouco com a... Com a... Essa não é a Chiron, não. É a Divo. É a Divo. É a Divo, caralho. É porque isso que eu ia falar agora. Parece um pouco com a Chiron, não parece? Aham. Meio Chiron, Veillon, né? É, Veillon, ela é mais redondinha, né? A Chiron, ela já parece mais com essa aqui. Essa aqui é a Divo, pô. Esse carro aqui, mano. Na moral, eu acho que quase ninguém no mundo tem ainda, pô. Aqui, ó. Tá até escrito aqui, ó, Divo. Aqui, ó. Tá escrito aqui, Divo. Deixa eu ver. Caraca, doidão. Na moral, esse carro, eu tô até com medo de entrar nele, pô. Será que eu dou uma volta nele, Ted Snow? Quer a chave? Abre ele, abre ele, abre ele. Só pra eu dar uma olhadinha nele, viado. Só pra ver se tem algumas paradinhas aí no motor, essas paradas assim. Deixa eu ver aqui. Será que abre ou tá emperrado? Aproveita, hein? Abre ele, abre. Tá emperrado, né, mano? Na moral. Não, mas tá de boa. É que não tem mais como abrir, não, hein? Ou tá emperrado? É, talvez tenha como abrir, mano. Mas a gente que não sabe. Fecha essa desgrama, mano. Pode sair daí, mano. Caraca, doidão. Olha isso aqui, velho. O carro é todo... Caraca, velho. Tá doido. Deixa eu dar uma volta aí, mano. Eu tô com medo, tá ligado? Mas eu vou dar uma volta mesmo assim, mano. Vou dar uma volta mesmo assim, porque... O carro tá luxo demais. Na verdade, deixa eu tirar aquele carro dali, mano. É que eu tiro pra você? Não tem problema, não. Eu tiro aqui, mano. Caraca, doido. Eu nem estacionei direito, mano. Por causa que eu tomei um susto logo na hora que eu vi essa Bugatti aí, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Estacionar aqui. Beleza. Deixa quietinho aí o Camaro. E vamos lá, mano. Vamos dar um rolê com esse carro aqui pra ver de qual é, mano. Porque o carro tá luxo, tá, velho? Gostei muito do carro, mano. Olha isso aí. Olha o barulho do carro. Você viu? Você viu, mano? Ó. Nossa. Nossa, tá demais, mano. Tá demais. Vamos lá. Vamos dar um rolê com esse carro aqui e ver de qual é, mano. Sai da frente, doido. Sai da frente porque nós estamos de Bugatti Divo, mano. O negócio é brabo. Caraca, doido. O aerofóliozinho, ó. Abaixa, levanta. Ele é todo certinho, mano. Todo no esquema, né, velho? Esse carro aqui. Eu tô com medo, né? Pra falar a verdade, eu tô com medo, velho. Tô com medo de andar. Porque eu acho que eu não tenho... Nem se eu trabalhar a vida inteira, eu vou ter dinheiro pra pagar esse carro, tá ligado? Mas vou pegar a BR ali, mano. Que a BR é melhor. A BR é bem melhor, mano. Pra poder... Deixa eu vir pra cá, mano. Ó, fazer uma curva aqui. O conserto desse carro é caro, hein, mano. Oi? O conserto desse carro é caro. É tipo, um sininho pra cima, né? Hum, o conserto? Eu acho que, tipo, o carro inteiro ele é caro, doido. É. Caro demais, pô. Esse carro é muito caro, pô. Mas aí, na moral, se a galera do vídeo escolher esse carro aqui, eu tô no sal, hein, velho. Tá no sal? Tô no sal, porque, tipo, é muito caro, mano. E você vai... Falei, tô fazendo o concurso do carro. Tô fazendo tudo certinho. Escolhe aí, escolhe aí uns carros pra eu fazer um vídeo. Aí você vai escolher esse carro aqui. Mais caro de todos. Mas, pô, todos os carros que eu te mostro, uma, tem sempre um descontinho, tá ligado? Tomara que esse aqui tenha também, mano. Porque se a galera escolher ele, eu vou ter que pagar, tá ligado? Tá ligado. Eu vou ter que usar ele, mano. Ó isso aí. O carro até é meio descontrolado, o carro, mano. Quase é difícil pra dirigir ele, mano. De tão rápido que ele é, tá ligado? Olha isso. Olha aí. Caraca, doidão. Caraca, chega a arrepiar, mano. Chega a arrepiar na hora que eu dirige esse carro. Ó. Tá correndo muito, né? Tá correndo muito, velho. Nossa, velho. Os carros aqui, acho que ninguém me pega na corrida com ele, não, mano. Pega não, mano. Pega não, não pega? Pega não. Ai, top demais, mano. Top demais. Gostei, velho. Gostei. Você vai fazer aquele preço da hora? Porque depende da galera. Se a galera comentar aqui, se tiver aqui um... Tipo, entre todos os vídeos que eu já fiz, esse aqui eu tiver mais hashtag fica com carro, já era pra mim, mano. Eu vou ter que pegar. Vai fazer aquele desconto de quantos porcento, mano? 53. 53% você vai fazer desconto? De todos os carros. Caralho, então ele vai sair menos que a metade do preço. Top, mano, top. Agora você vai ter que cumprir, porque também tá no vídeo, entendeu? Vai ter que cumprir, mano, o que isso aí que você tá falando aí. Pode crer? Vou cumprir, vou cumprir. Nossa, velho, olha isso aí, velho. Esse carro aqui é o quê? 4 milhões? Eu não faço a mínima ideia, mas deve tá por essa base aí, tá ligado? Tá top, eu só sei disso, mano. É o quê? Vou andar promoção. Promoção, né? RGG demais. Quer ver, ó? Deixa eu parar aqui, mano, ó. Caraca, ó. Ó essas árvores aí, mano. Que loucura, ó. Tá vendo aí? Top demais, mano. Eita, mano, qual é, doidão? Você viu onde o cara passou? Quase que é. Deixa eu encostar aqui, mano. Uma vez o macaco me atacou perto dessas árvores aí. Macaco? É, mano. Preciso de macaco aí. Rapaz, acho que não arranhou não, viu? Caralho, mano. Graças a Deus. Graças a Deus, mano. Show de bola, mano. Show de bola. É o seguinte, eu vou finalizar o vídeo aqui, entendeu? Vou finalizar o vídeo aqui porque vocês sabem, né, mano? Vocês sabem. Eu faço 10 minutinhos pra não ficar tão longo e vocês não desistirem do vídeo. Mas é o seguinte, Ted Snow tá aqui comigo. Ted Snow me mostrou. Me surpreendeu dessa vez, entendeu? Trouxe uma Bugatti Divo, mano. Uma Bugatti Divo pra eu poder ver. E realmente, o carro é top. Dirigir de lá até aqui, mano. Você viu que eu gastei poucos minutos aí pra dirigir essa distância. O carro é lindo demais, mano. Não tem carro melhor que isso não, velho. Isso aqui. Olha isso aqui, mano. Olha o interior desse carro, mano. O carro é completo, completo, mano. Então, se você prefere esse carro aqui, coloca aí. Hashtag fica com o carro. Se você não prefere, se você quer outro, coloca a hashtag não fica com o carro, beleza? E assiste os outros vídeos aí pra ver qual que você prefere, mano. Pode crer? Muito top mesmo, muito top. O canal do Ted aí, mano, vai tá na descrição. Passem lá e se inscrevam, mano. Passem lá e se inscrevam. Vocês vão decidir, hein? Não esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho